Olá, eu sou a Nô Figueiredo e hoje vou contar a história dessa avenca repolhuda que eu ganhei da Eliane Valle. Eu mostrei os jardins aqui da minha casa e mostrei essa planta e falei que ia falar sobre ela. A Eliane me achou no Facebook e me mandou uma mensagem falando que ela tinha uma planta muito especial, que ela queria me doar uma muda. Isso eu aceitava. Você vai falar para a criança se ela não quer um doce? Você acha que eu ia recusar uma planta? Jamais! E ela combinou então o que ia passar aqui na minha casa num domingo para me dar a planta. Ela passou, me deu, ela estava já nessa bacia, eu não troquei, eu não sei como ela fez esse substrato, tá? E depois no dia 16 do 6 de 17, ela me mandou, Oi Nô, aqui é a Eliane, quero te agradecer por ter me recebido e te dizer que você é ainda mais bonita pessoalmente. Ah, que fofa! Ah, esqueci de lhe dizer, quando a avenca repolhuda ficar bonitona, posta uma foto para eu ver. Fica sempre com Deus, tudo de bom, aí muito sucesso, muitos beijos. E aí eu falei que ela estava muito linda e que eu queria que ela me contasse a história dessa avenca de novo. Eu queria gravar um vídeo com ela, mas ela disse que ela é super tímida e que ela não queria. Eu falei, vou fazer um Skype? Ela falou, não, sou super envergonhada. Ela me mandou essa foto linda, dela e do marido, Reginaldo, e me mandou esse áudio contando essa história linda, que é uma história de amor entre as pessoas da família dela e essa planta. E eu acho que até indiretamente, talvez, essa planta tenha unido ela e o marido dela. Escuta esse áudio e me diz depois o que você acha. Olá, meu nome é Eliane e resumindo a história dessa avenca, que é bem especial, porque ela me remete boas lembranças de infância, a importância de compartilhar coisas boas e os ensinamentos deixados a mim por meus pais. Há 29 anos ela está na minha família. Há 20 anos eu cuido dela. Da pessoa que doou a mudinha de avenca à minha mãe, lembro das várias plantinhas na sua casa, dos gatinhos fofos e de seu sorriso no rosto. Anos se passaram com esse meu maravilhoso esposo, ele paulista e eu mineira. Num certo dia, conversando, contei para ele a história dessa avenca e de seu significado em minha vida. E juntos descobrimos, então, que a pessoa que doou a mudinha de avenca para minha mãe era a avó querida dele. Imagina a nossa surpresa. Até ele que não entende nada de plantas começou a gostar dela. No, quero agradecê-la por dividir conosco um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento e do seu trabalho. Sou sua fã, viu? Beijos enormes. Mas tem uma coisa que ela esqueceu de colocar no áudio, que ela contou aqui que ela me escreveu no Facebook. Essa avenca repolhida já tem 29 anos na minha família e há 20 eu cuido dela. Aí ela põe entre parentes. Embora eu ache que ela cuida de mim, pois me dá alegria todos os dias. Toda vez que falo e canto para ela, sempre vem uma brisa leve que a faz se mexer. É mágico e doido ao mesmo tempo. Mas meu marido fala para eu não contar essas coisas, pois vão me chamar de louca. Ela vai contar para a louca certa, né? Porque eu achei o máximo. Eu adorei essa história. Cadê a brisa para fazer você mexer um pouquinho para provar que aqui também funciona? Não sei qual o substrato que ela fez, mas já fiz um vídeo falando substrato para avencas. Está aqui. Ela fica aqui nesse ambiente debaixo da pérgola. Dá para ver aqui uma pérgola aqui em cima. Então ela recebe uma luz difusa. Eu rego ela umas duas a três vezes por semana. E é isso. Confesso que eu até hoje, desde que eu ganhei, eu ainda não adumei. Ai, não adumei. Vou deixar no final e na descrição também do vídeo o link para vocês verem o vídeo de como cuidar de avenca. Se você tem alguma planta que é especial para você ou para a sua família, manda um e-mail para falecom.com.br Mande fotos, mande um vídeo. Quem sabe eu faço um vídeo com a sua planta também aqui no canal. Eu adoro saber essas histórias de amor e plantas. São como tesouros para mim. Pedras preciosas. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui tem um vídeo onde eu ensino a cultivar avenca e um outro vídeo onde eu ensino a fazer o substrato de avenca. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos, favoritos, com muito amor e carinho da Nô.